Música Estamos na cidade de Carmo do Cajuru, a 112 quilômetros da capital Belo Horizonte. Nossa equipe veio acompanhando o grupo cultural Lona na Lua, de Rio Bonito, interior do estado do Rio, em sua turnê no centro-oeste mineiro. Música Depois de horas de viagem, o cansaço se torna o grande vilão da história. E a luta contra esse personagem é quase sempre uma guerra perdida. Música Antes das apresentações, a correria no teatro é intensa. Enquanto Wallace varre o palco, a tia Fátima monta o cenário. Já Larissa passa o som e come um pãozinho de queijo. Som, som. Porque trabalhar dá fome, e ninguém é de ferro. Olhos atentos em cada detalhe. E a tensão permanece até o... Música Aí é hora de respirar fundo e relaxar. Mais uma missão cumprida. Música Depois de desmontar o cenário e tirar o figurino, vamos novamente por o pé na estrada. Desta vez, rumo a Divinópolis, a 124 quilômetros de Belo Horizonte. E entre uma cidade e outra, durante algumas horinhas de viagem, encontra-se tempo de sobra para fazer aquela baguncinha na van. Música Música O grupo visitou os estúdios da TV Integração, filiada à Rede Globo, para contar um pouquinho sobre a turnê realizada no estado. Música Fechando as apresentações da turnê do Onanalu em Minas Gerais, o grupo hoje se apresenta no Teatro Municipal Usina Gravatá, aqui em Divinópolis. Música Eu só posso dizer que eu estou muito feliz de estar podendo viajar com o que é casa, o que é casa. Esse espetáculo que todo mundo sabe que o Onanalu tem um carinho especial, que é um espetáculo que a gente já está, vai fazer dois anos, que a gente já está rodando, né? Vários festivais, várias mostras de teatro, atendendo a vários convites. E esse é mais um convite, o convite da Epoca, a Companhia de Teatro, dos meus amigos Camilo e Brum. O Onanalu está fazendo essa turnê aí, já passamos por Cláudio, Carmo do Cajuru, ontem nós estivemos em Caeté e hoje é a vez de Divinópolis. E eu só posso, só tenho a agradecer essa galera de Minas Gerais que é sempre tão receptiva, sempre tão canhosa com o nosso trabalho, com a proposta do Onanalu. Quero parabenizar a garotada, né? Que o elenco de quem casa foi mais uma vez reformulado, mas a garotada que entrou não deixou a peteca cair, o espetáculo continua com a mesma qualidade. E é isso, eu só tenho a agradecer e dizer que o Lona na Lua tem muito ainda para mostrar, sempre levando o nome de Rio Bonito, para onde quer que seja. Anitta Fabreschi, de apenas 14 anos, foi colocada recentemente no elenco e recebeu o personagem principal do espetáculo. Apesar da pouca idade, maturidade é o que Anitta tem de sobra. Para mim foi um grande prazer, um privilégio, porque eu estou há tão pouco tempo na Lona, eu já recebi um presente grande desse, mas uma responsabilidade muito grande, porque é um espetáculo que já rodou várias cidades e eu fiquei muito feliz com o convite que o diretor Zeca Novaes me deu de poder participar dessa peça. Vitor Hugo tem 18 anos e faz teatro desde os 12. Com o currículo Nada Humilde, o jovem já foi premiado três vezes como o melhor ator em festivais nacionais. O reconhecimento é bom porque você se esforça, se esforça, se esforça, no final você tem o reconhecimento. Isso é gratidão, te dá ânimo para se empenhar em novos trabalhos, em novos personagens. É como se fosse uma pilha, sabe? Você usou, usou, usou e ele vai te dar aquela recarregada para esse trabalho e para os próximos trabalhos. A companhia Epoca de Belo Horizonte foi quem fez a produção da torneia do Lona na Lua. O diretor artístico da Epoca, Bruno Godinho, falou um pouquinho sobre a parceria entre sua companhia e o Lona na Lua. Bom, a gente participou do primeiro festo, o Festival de Teatro de Itaflotone. E aí ali a gente ia se apresentar, a gente estava envolvido em outras atividades. Aí foi uma ótima surpresa, não lembro qual o dia do festival, mas acompanhar e assistir o Quem Casa Quer Casa. Ali eu já vi, falei, não, esse grupo é, ó, como eu digo, de arrepiar. E aí, dali eu falei, não, espero encontrá-los logo, espero que a gente tenha uma oportunidade de se encontrar. E logo no mesmo ano, em 2012, a gente esteve junto no Festival de Valadares, no Fenta. De novo, mais uma vez, assistindo Quem Casa Quer Casa, que foi super premiado lá. E aí, uma coisa que a gente começou a perceber é, vamos estreitar, né, o logo possível e quando der, parcerias. Né, pra, porque a gente, a Epoca gosta muito de circular, a Epoca gosta muito de estar na estrada, né. Isso a gente percebeu do Lona também. Pergunto a ele sobre uma possível visita a Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro. Rapaz, não sei. Pelo que a gente tá conversando, eu acho que no segundo semestre agora desse ano, né. Assim, logo, logo a gente vai, né. A gente só vai cumprir uma agenda e logo, logo a gente tá chegando aí, ok. Pra tentar fazer uma bagunça. O sino soa. O coração aperta. Está chegando o momento da última apresentação. Já no camarim, Rodolfo Freitas, que interpreta um bêbado no espetáculo, personagem que ganhou adaptação na história de Martins Pena, nos conta sobre a emoção de viajar com o grupo. O bacana de viajar, participar dos festivais, é muito prazeroso pra mim. Que é que eu troco experiência, conheço pessoas novas e eu estou com quem eu gosto e fazendo o que eu mais gosto, é teatro. E isso faz valer a pena. Quando as cortinas se abrem, os personagens ganham vida. A magia do palco logo invade a plateia. Minha família não é igual a tua. Tua família não é igual a minha. Mais uma vez, Quem Casa Quer Casa foi sucesso. Tá, isso não é mais novidade. Agora é hora de se despedir dos mineiros e voltar pra casa. Vem casa, minha casa Veja uma, duas carinhas Sai daqui tudo é das costas da manhinha Da manhinha Da manhinha Da manhinha Da manhinha Da manhinha Tchau.